Música Estamos juntos hoje com o programa Abrindo a Bíblia e meditando no texto que está no livro de Lucas, no capítulo de número 15, do verso 11 ao 32. Nós vamos estar lendo apenas dois versículos, mas depois, se você quiser, você pode estar meditando. E o tema de hoje fala da restauração familiar. Lucas, capítulo 15, verso 22 e 24, é o que nós vamos ler nesse momento. Diz assim a palavra do Senhor, O Pai, porém, disse aos seus servos, Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Esse texto, ele relata uma família que passa por um momento que muitas famílias hoje vivem nos dias atuais. Por causa de uma escolha errada, uma má escolha, Um filho, ele decide sair de casa, decide deixar sua família para viver uma escolha errada, para ir para o mundo, podemos dizer assim. E nós vemos que muitas famílias hoje têm passado por problemas de desvio, de condutas, por conta de uma consequência, uma escolha, seja ela do esposo, da esposa, dos filhos, dos pais, enfim. Mas nós sabemos que o nosso Deus, ele trouxe a restauração na família dessa parábola que ele nos conta. Ele relata uma história, uma realidade que hoje, talvez você esteja vivendo, talvez muitas famílias estejam vivendo. E com essa atitude, nós vemos que esse filho, ele quebra princípios espirituais. Ele desobedece ao seu pai, ao seu líder, ele sai debaixo de bênção, sai debaixo da proteção do seu pai, pedindo tudo aquilo que pertencia a ele, da sua herança, e ele vai rompendo, dessa forma, alianças familiares, trazendo a desestruturação numa família, trazendo a destruição, a tristeza, a falta de paz, tudo aquilo que o Senhor Jesus, ele tem na verdade para as nossas famílias. Porque a Bíblia diz que Deus, ele tem caminhos bons que nos levam à vida. Certamente o coração daquele pai, né, houve uma tristeza profunda, trouxe uma infelicidade para todos que conviviam naquela casa. E nós vemos que no texto, a partir do versículo 14, ele depois de ter consumido tudo, o que ele havia levado, a herança que o pai havia colocado para ele, aquilo que ele exigiu do pai dele, ele gasta tudo. Ele começa a expor daquilo que ele tinha, daquilo que ele havia recebido do pai, e ele começa a passar necessidade. E muitos são os casos de pessoas que perdem as suas famílias, que destroem seus casamentos, que destroem a sua família, o seu lar, por uma aventura, por uma escolha errada, e começa a trazer uma destruição no lar. E muitos sofrem. E é sobre isso que nós iremos falar. Sobre a restauração na família, porque Deus, nós vimos no texto que nós lemos, nos 22 ao 25, que Deus, ele trouxe Jesus nessa parábola, ele traz a restauração. Aquele filho, ele tomou uma atitude errada, por consequência das atitudes dele. A família sofreu, os filhos sofreram, os pais sofreram, os irmãos sofreram. Mas nós vemos a restauração, por conta de Jesus. No livro de Provérbios, capítulo de número 14, versículo 12, a Bíblia diz, nos alerta, que há caminhos que nos levam para a morte. Às vezes a gente até pensa que são caminhos bons, mas são caminhos que vão nos levar à destruição. Mas Jesus, ele veio para dar vida. Jesus, ele veio para trazer a restauração na minha família e na sua família. Jesus, ele veio para curar os enfermos. Jesus veio para expulsar os demônios, daqueles que estão oprimidos. Jesus veio para nos curar de toda ferida, de toda mágoa. Jesus veio para trazer vida sobre a nossa casa, sobre nossa família. Talvez o problema no seu lar não seja com o seu filho. Talvez seja com o seu esposo, com a sua esposa, ou com uma mãe, ou com um irmão, ou com uma irmã. Mas Jesus, agora ele já está pronto para entrar na sua casa e trazer a restauração. assim nós cremos e nós liberamos sobre a sua vida uma palavra profética, dizendo que a restauração entrará na sua casa, entrará a transformação de todo o caos. Deus, ele vai trazer vida e tudo aquilo que o diabo roubou, tudo aquilo que o diabo tomou, a alegria, a paz, a comunhão, a felicidade, Deus vai estar trazendo de volta. restituição, restauração, transformação, unção nova, olho novo sobre o seu lar, alegria, a esperança Jesus vai fazer brotar na sua casa, na sua família. Nós vemos que muitas famílias precisam, necessitam da restauração. Há uma necessidade de restauração na sua família, porque Deus tem promessas para o seu lar, Deus tem promessa na sua vida, Deus tem promessa para os seus filhos. Então há uma necessidade de você buscar essa restauração, de você trazer de volta a tona, aquilo que está dentro de você que são os sonhos de Deus. E Deus quer restaurar tudo isso, Deus quer trazer a transformação. E existe uma necessidade por conta de uma promessa, de uma palavra que Deus tem. E nós vemos que no livro do profeta Ezequias, ali nós aprendemos sobre uma visão que Deus dá ao profeta, a visão do vale de ossos secos. E Deus, começa a perguntar para ele, poderá viver esses ossos? E o profeta Ezequias, conhecendo já o poder de Deus, acreditando no poder de Deus, ele diz, Senhor, Tu sabes. Aquele cenário era um cenário de destruição, aquele cenário era um cenário de uma batalha, uma grande batalha que havia acontecido ali. Havia ocorrido um grande massacre e aquele vale estava cheio de ossos secos. E Deus fez Ezequiel entrar naquele vale. Ele faz ele andar ao redor daqueles ossos. Ele queria que o profeta, ele tivesse uma ideia, uma noção da quantidade de números de ossos, de vítimas que estavam ali. e queria que ele entendesse que ali havia uma esperança, havia uma promessa, era o povo de Israel que estava ali representando. Deus fez mostrar como o povo de Israel se encontrava. Então, Deus fez com que ele visse que havia uma esperança, há uma necessidade de ter dentro de você a esperança, há uma necessidade de Deus querer restaurar a sua família, o seu lar, para que o nome dele seja glorificado e exaltado. Entretanto, Deus reafirma ali ao seu povo que através daquela visão ele tinha o poder de trazer novamente a vida, de trazer a restauração, até mesmo perante aquele cenário. Era um cenário do impossível. Talvez você esteja vivendo nesse momento o impossível na sua vida. talvez você ache que não tem mais jeito, mas Deus nesse momento está trazendo dentro de você a esperança e você com os seus olhos daquela forma como Ezequiel andou sobre aquele vale Deus está fazendo você enxergar a esperança e Deus pergunta para você poderão poderá sua família ser restaurada? poderá o seu esposo voltar para sua casa? Poderá sua esposa poderá os seus filhos voltarem para o seu lar? Sair do mundo das drogas? E o que você responderia ao Senhor nesse momento? Qual seria a sua resposta diante desse cenário em que o diabo ele implantou na sua casa na sua família? Será que você tem fé? Será que você acredita no Deus que você serve no Deus todo poderoso que sobre ele há o poder há a chave da morte e do inferno porque quando Jesus estava ali na cruz crucificado o diabo ele achou que tinha derrotado ele tinha na chona ele tinha certeza que ali era o fim daquilo que Deus havia sonhado para a humanidade e ali ele se alegrou porque ele viu Jesus Cristo pregado numa cruz mas Jesus ele ao terceiro dia ele ressuscita ao terceiro dia ele ressuscitou e ele toma das mãos de Satanás a chave da morte e do inferno e diz me dá pra cá aquilo que é meu então Jesus ele pode fazer o impossível ele pode entrar na sua casa agora na sua vida na sua família te livrar do laço de morte te livrar de uma enfermidade livrar o seu casamento do divórcio em nome de Jesus Deus tem o poder para fazer isso aleluia e aquele povo ele não tinha mais esperança de um futuro melhor mas a esperança ela é essencial para a minha vida tem um ditado que diz enquanto a esperança a vida e lá no livro de provérbios capítulo 13 versículo 12 diz assim a esperança que se adia faz adoecer o coração uma pessoa sem esperança é uma pessoa praticamente doente como nós aprendemos aqui acabamos de ler é uma pessoa doente e uma pessoa doente ela não tem vida ela não vive aleluia ela vive uma vida de morte dentro de si e a esperança Deus quer fazer essa esperança brotar novamente na sua vida a falta de esperança ela produz cada vez mais a separação entre o homem e Deus a esperança é essencial para que eu e você acredite que dias melhores virão então por isso o Senhor tomou a iniciativa e deu ao profeta Ezequiel uma visão maravilhosa fez com que ele contemplasse o que Deus iria fazer sobre o povo de Israel uma esperança uma mensagem de esperança Deus trouxe para aquele povo e interessante que Deus ele nesse texto do Vale de Oso Seco ele usa a vida de Ezequiel Ezequiel foi o agente da reestabilidade e Deus quer usar você Deus quer usar você esposa Deus quer usar você marido Deus quer usar você filhos não fique esperando que outras pessoas possam ser usadas para trazer a restauração na sua família mas é você que Deus quer usar é você que Deus quer levantar com a cabeça erguida de pé levanta-te da onde você está saia saia dessa mesmice saia desse lugar saia desse quarto escuro levanta e olhe para os céus porque de lá que vai vir o seu socorro e o socorro vem do nosso Senhor Jesus Cristo então a pessoa que Deus quer usar é você você que vai se levantar vai fazer com que Jesus ele te leve a ver o milagre acontecendo Jesus quer fazer com que você enxergue o impossível acontecer Ezequiel respondeu sim Senhor tu sabes mas humanamente era impossível aos olhos daqueles que poderiam estar ali com ele era impossível mas Deus traz sobre Ezequiel a esperança e quem é o instrumento qual é o instrumento que Deus vai usar para trazer a restauração na sua casa na sua família o instrumento que Deus vai usar é a sua boca é verdade com a nossa boca nós temos o poder para liberar palavras de vida nós temos o poder para liberar palavras de transformação no livro de segunda a carta segunda Pedro versículo 3 ao 7 se sua boca com as suas palavras da sua boca a palavra da sua boca fará que o mundo chegue ao seu fim então nós temos o poder para liberar palavras de vida palavras de transformação e no versículo número do livro de Ezequiel no versículo 4 capítulo 37 a Bíblia diz que então ele me disse Deus falando para Ezequiel profetiza profetiza a esses ossos e diga e diga-os ossos secos ouçam a palavra de Deus com a sua boca e com a palavra de Deus que está dentro de você você vai dizer em nome de Jesus todo o mal sobre a minha casa vai sair com a sua boca você vai confessar que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor da sua casa da sua vida da sua família porque através da nossa boca nós temos o poder de amaldiçoar ou de abençoar e quantas pessoas nós vemos que usam a sua boca a sua língua para amaldiçoar a sua família Ezequiel poderia dizer Senhor eu não acredito que esses ossos possam viver eu não acredito que esses ossos possam tornar a vida mas a fé dentro dele fez com que ele falasse ossos secos que vocês tenham vida e é isso que você vai dizer começar a dizer na parte de hoje na sua casa em nome de Jesus que haja vida que haja restauração que haja transformação que haja libertação que haja cura da parte de Deus na minha casa use a língua para abençoar a sua casa e não trazer palavras de maldição quantas pessoas que talvez você conhece ou até mesmo você que amaldiçoa os filhos que diz olha os meus filhos não vão prestar os meus filhos não vão dar pra nada não meu marido ele não presta não a minha esposa não presta não a minha família não tem jeito não a minha família terminou acabou e nós nós temos visto que Deus ele tem restaurado muitas famílias e há poucos dias atrás nós presenciamos um casal que ele estava divorciado estavam divorciados haviam já assinado o papel do divórcio mas Deus liberou uma palavra sobre a vida daquele homem e disse olha Deus vai restaurar o seu casamento e talvez eu não sei mas dentro do coração dele pode ter né tido um pouco de dúvida porque o diabo ele coloca a dúvida sobre aquilo que Deus libera sobre as nossas vidas a estratégia de Satanás para que a restauração para que o milagre não aconteça na minha vida e na sua vida ele usa a dúvida é impossível a carta de divórcio já foi assinada não tem mais jeito mas Deus foi lá e em cima daquela palavra que o profeta liberou através daquele homem de Deus falou para aquele marido olha o Senhor manda dizer que ele vai restaurar o seu casamento e na semana passada nós encontramos com esse casal e felizes e quando nós vimos nós falamos Senhor Tu és maravilhoso e o que Tu promete Tu cumpre e eles disseram olha houve alguma coisa errada lá não foi oficializado o nosso divórcio e como Deus usou aquele homem e nós estamos aqui com a nossa família restaurada e como nós glorificamos ao nome do Senhor e eu profetizo na sua vida que o mesmo vai acontecer na sua vida o milagre vai chegar agora e aonde você estiver você já está sendo tocado pela palavra que está sendo liberada sobre a minha vida através do Espírito Santo de Deus e o instrumento que Deus quer usar é a nossa boca existe a necessidade da restauração porque Deus tem promessa para a sua vida existe o agente da restauração que é você que está me vendo nesse momento é você que Deus vai usar para trazer o milagre na sua casa é você e existe o instrumento e nós aprendemos nesse texto do profeta Ezequiel que o instrumento foi a boca dele através do comando da palavra de Deus liberado e existe também o resultado da restauração o resultado da restauração lá no livro de Ezequiel no capítulo 37 versículo 14 diz assim ele disse porém em vós o meu espírito e vivereis e vós estabelecerei na vossa própria terra no lugar onde eles estavam sendo que eles foram destruídos no lugar onde as pessoas muitas delas acharam que não tinha mais jeito era lá naquele lugar que Deus iria estabelecer novamente naquela própria terra e Deus iria por vida através do seu espírito porque foi assim que Deus criou o homem através do seu espírito Deus soplou na narina do homem o fôlego de vida e foi assim que Deus fez ali Deus soprou um vento que soprou naquele lugar naquele vale e pôs vida naqueles ossos houve a restauração daquela visão que Ezequiel estava tendo esse é o resultado da restauração Deus está colocando vida no seu lar e aonde a vida de Deus está flui um rio e nesse rio ele vai limpando vai tirando a amargura a tristeza a decepção vai tirando a enfermidade por onde este rio ele passa rios de água viva fluem está fluindo na sua casa a fonte de águas vivas está jorrando no seu lar há uma liberação da parte de Deus sobre a sua casa sobre o seu corpo tirando e colocando o espírito de vida o espírito da cura o espírito da restauração hoje nós estamos falando sobre a restauração familiar porque foi isso que Deus ele colocou no meu coração que hoje seria dia de restauração nas famílias em nome de Jesus nós vamos para o intervalo e voltamos já já eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim